Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal a gente tem aqui pra mais um vídeo de Pokémon da Sorte E pra quem não conhece a série eu explico pra vocês Atrás de mim aqui tem várias Lucky Pixel 1s Nosso objetivo é pegar 5 Pokémons pra gente tirar uma batalha melhor de 3 Aí você deve estar aí se perguntando Nossa Maicon, mas o time de Pokémons tem 6 Pokémons Por que você falou 5? Porque a gente sempre tem um líder do nosso time Que no caso hoje aqui o Dengoso escolheu Vamos ver aqui Alolan Golem Nada mais nada menos que o Alolan Golem E eu como não posso ficar de fora dos Alola Nem escolhi o Alola Executor Mano, olha o tamanho disso Ele é tipo o Executor normal o Dengoso Ele não tem esse pescoção A cabeça dele acaba ali em cima, normal Tipo ele tem um pescocinho Mas esse aí tem um pescoço gigante E muda o, mano ele é sensacional Ele muda até o elemento dele E por que que a gente escolheu os Pokémons de Alola? Alola Executor e Alola Golem Porque esse Pixelmour que a gente colocou aqui É uma nova atualização Uma atualização tipo recente Que eu coloquei aqui Pra poder ter esses Pokémons Tinha alguns Pokémons de Alola na antiga? Tinham, mas não eram todos Então a gente colocou esse daqui Pra ter quase todos agora Agora faltam poucos Mas a gente decidiu mostrar hoje aqui O Alolan Executor e o Alolan Golem Dengoso, pode pegar os materiais aí então Já vou pegar tudo aqui já E vamos lá para começar nesse negócio aqui Pra gente poder pegar nossos 5 Pokémons Detalhe, Dengoso Se a gente entrar em um consenso aqui E decidir que podemos pegar mais que 5 Assim, caso a gente entre no consenso Deixa eu dar o time 7D Aí a gente pode sim pegar mais que 5 Entendeu? Mas só se eu entrar no consenso Só se a gente entrar no consenso Fechou? Ah sim, fechou Então vai 3, 2, 1 E vai Começamos aqui já Não tá vindo nada Já o Dengoso já veio um bagulho louco ali pra ele Galera, eu até poderia pegar aquela ali Mas eu não vou pegar Posso estar me arriscando E não pegar um Pokémon de level alto? Posso sim Mas eu não vou pegar não Porque eu tô confiante que vai Que vai vir lendário, né? Mas eu não sei se vai vir não, hein? Confesso que o bagulho tá louco Eu aparentemente Eu acho que hoje não vai vir lendário não Hoje não é o dia do lendário Olha só Eu tô com medo De capturar o Senkire Então eu não tô jogando nada por enquanto Tá, eu tô por enquanto aqui só dando um rolê, né? Tô tentando achar alguma coisa Aqui de interessante Mas não tá vindo nada Tá vendo muito Isso aqui Ah, é Isso aqui não é tão bom Toda hora ele faz Não sei o que Eu acho que é alguma coisa Você vai ver não é nada, tá ligado? E ele tá lá Cara apavorado, mano Calma, Dengoso Calma, calma Não tá calma nessa cama Se você pegar a bala Aqui, Dengoso, Dengoso, Dengoso Ai, ai, ai Vem cá, vem cá onde eu tô aqui Ó Ó o Executor normal Como que ele é É Tá vendo? Ele não tem pescoço, ó Sim, mano E esse aqui é o grandão E o que eu peguei Tipo, ele é o Executor Ah, o Alola Ou a Golem normal aqui, ó Esse aqui é o Golem normal E o seu de Alola O Alola é esse daqui, ó É, então Eles são mó diferentes, né, mano Ele tem bigode, mano É legal mostrar essa diversidade De Pokémons aí pro pessoal Pera, que tá dando As travadas Aquela travada de Leila Não pode faltar E eu tô achando Que não vai vir lendário hoje Hoje, aparentemente Não é o dia do lendário, né Olha, eu vou capturar um aqui Mas eu só vou capturar, né Pra encher meu time Não tem nada até agora É, então Eu também não, né Eu vou pegar, acho que Esse daqui, galera Porque, é Não tem nada Como o Dengozzi falou, né Até agora não veio nada Confesso que eu tô com medo Mas sabe o que é o negócio, Dengozzi? É a gente pegar um Você pegou um Vai começar a vir Você quer apostar quanto? Tá, vamos ver Ó, acabei de falar Acabei de achar um negócio aqui Interessantíssimo É só falar, mano Eu tô falando Você já libera um Locked Assim, você já ganha Uns pokémons mais legais, né Aí, ó Esse aqui é bem bom Vai ajudar bastante o nosso time E o Dengozzi Acabou de ver Que eu peguei, né, ligeirinho Só pra dar uma olhada, né Ah, então Você não é ligeiro, então, né Ó, Dengozzi Eu vou falar pra você Que eu vou acabar pegando Qualquer um aqui, velho Que não tá vindo nada, cara Pra mim, mano Tô com um azar Azar bravo aqui O Supremo Não, meu azar tá pior Que o seu, hein, Michael Falar pra você que é Tá muito ruim, meu Tá feio pra caramba, mano Tá vindo nada, velho Olha isso Não vem nada Não sei se eu Que tô muito exigente, entendeu Ah, eu acho que não Eu acho que não tá vindo nada mesmo, mano Tá muito ruim Olha isso Tipo, não tá vindo nada Veio dois pokémons idênticos Aqui pra mim E só Tá vindo só isso Olha isso E eu tô abrindo de pouco Não, eu tô abrindo de monte, fi E não tá vindo nada Nada, nada, nada Beleza Veio um negócio interessante agora, né, galera A gente vai pegar um repetido? Vamos Não tem problema Beleza Estamos com um pokémonzinho Esse pokémon é bom nele É forte E vamos ter mais um desse Tudo bem É, vamos ver Agora esse de trás aqui Se ele é forte Deixa eu dar uma olhadinha Pera aí Deixa eu ver Não Não é nem um pouco Mesmo level Mesma fita É, e não tá vindo nada mesmo, hein Hoje Hoje não é dia de sorte não, hein, Dengoso Pô, né, dia de sorte pra tudo, né Se você está esperando lendário Você não vai conseguir hoje, cara Ah Pera aí Aquele meta grosso ali Se quiser pode pegar o meta ali, mano Relaxa, tudo seu Pode pegar Não deve ter que estar baixo, não tá? Meu Deus Só porque eu falei Só porque eu falei, moleque Veio aquele, mano Ah, chapa É disso que eu tô falando Boa Primeiro aqui pra conta do pai, né Acho que o Dengoso nem viu qual era Ainda bem, né Ah, ainda É o Volcarona? Não Que Volcarona Quem dera se fosse o Volcarona Então não sei qual não Não, você nem viu Não vou falar nada não, Dengoso Você nem viu Ainda bem Eu vou pegar esse aqui só pra fechar o time Eu podia guardar? Podia Mas eu vou pegar esse aqui pra fechar o time A não ser que você queira trocar Você quer liberar mais uns slots aí, Dengoso? Vamos liberar uns slots aí É, porque você já pegou uns ruins também, não pegou? Aham, peguei uns muito ruins Então acho que, bom Vamos liberar uns quantos aí Pra poder pegar a mais extra, assim Dois Dois Vamos fazer três Pegar três extra Três Fechou Vou pegar esse aqui, galera Ele tem um level legal E eu sempre quis usar esse Pokémon Mas eu nunca usei Então agora eu vou ter só dois slots Que eu peguei esse aqui E esse Depois a gente decide se a gente usa ele ou não Sei que o povo deve estar falando Ah, sabe que você é o rei Você pegou esse Pokémon Nada a ver aí Mas, né Peguei mesmo Tá, Dengoso Eu vou dar o comando pra resetar aqui Pra parar de dar lag Fechou? Beleza Reseta aí Nossa Mano, esse Pokémon não sai Para de lutar comigo Sai de mim, cara Meu Deus Ah, é Barra Kill Arroba aí Eu acho que é esse comando É, fechou Boa Agora vamos Resetou tudo aqui E vamos voltar pra lá Você já tá com quantos aí, Dengoso? Uhum Mano, eu tô com três Porque eu não vendo nada Cara, você também não tá pegando nada, Dengoso Não tô pegando nada Nossa, tá complicado Mano, esses Pokémon querendo lutar É mil vezes mais chato Cara, isso é mais chato de tudo Beleza, galera Veio mais um aqui Confesso Que interessante, né Diga-se assim É interessante Gostei dele Vamos pegá-lo Ah, veio uma bruxa aqui Beleza O mais engraçado, Dengoso É que eu acabei de ver Ah não Jurei que era um célebre, velho Não Aí, eu peguei mais um aqui Fechou Falta só mais um pra mim Só tenho mais um slot E eu peguei só um Pokémon muito bom assim Esse aqui também que eu acabei de pegar agora É bem bom Só que tá faltando aquele, né Aquele sagaz Mais um lendáriozinho Pra gente ficar de boa Tomara que eu consiga Eu vou guardar esse tipo de slot Pra algum lendário Ou pra algum de level bem interessante Porque senão Senão eu vou ter que catar qualquer um, hein Eu tô tentando catar algum Aparentemente não vai ter nada aqui, não, hein Hoje o azar tá pleno Tá complicado Veio um bichão aqui, mas Nossa, veio de novo a baleiona, velho Nem laga não essa baleia, hein Não, não Imagina se ela lagasse, então Nossa, veio outra Executor, mano Tá vindo Nossa, veio uns Uns roundon Caraca E aí, Dengoso Você não vai ficar a pegar, não, velho? Tem que pegar, né? Confesso pra você que tá acabando, cara Não, vou pegar aqui alguns, então Você tem que pegar Ah, eu acabei de ver que você pegou ele Triste Eu ia pegar ele Pior que eu ia pegar Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Você roubou de mim E aí, mano? Legal, ladrão! Nossa, que cara ladrão, velho Sabe o que aconteceu? Eu dei run sem querer, de novo Já não é a primeira vez que acontece isso, Dengoso Seu ladrão, velho Você me roubou Ah, mano Não, mano O que acontece? Você ficou ali falando Ô, louco! Não é Vou te explicar o que aconteceu, Dengoso Ele tava na minha mão, entendeu? Mas sabe quando você dá um misclick sem querer, assim E você clica no run? Foi isso que aconteceu Aí eu cliquei no run Fugi da batalha E no momento que eu fugi da batalha Você jogou a Pokémon e capturou ele Você roubou eu Mas tudo bem, relaxa Isso foi bom, sabe por quê? Por quê? Porque digamos que eu tenho Pokémon pra counterar ele Então foi muito bom Deixa eu dar TP em você Porque eu caí embaixo aqui Nossa, eu escrevi Tiff Tô tão acostumado a dar tapa no Tiff aqui, Dengoso Que eu esqueço O Tiff só apanha aqui, Dengoso Você não tá entendendo? Ah, relaxa Hoje eu não vou apanhar não Ou vou, né? Vamos ver então Vamos ver então Olha, eu só queria falar que Contra esse Rollo aí Eu tenho um Pokémon bom contra ele Mas é que tipo assim Rollo é forte Eu ia pegar aí Mas não tem problema não Continuar aqui Sai da batalha Pelo amor de Deus, cara Tô tão acostumado a ficar dando Por que eu quero capturar um Alola Executor? Alola Executor? Tem aí? Apareceu Ah, só bugou só o meu mapa aqui Por causa Legal Legal Pronto, saiu Não dá, velho Esses Pokémons ficam não querendo lutar Acho que a gente entrou em batalha Ah, era você Entendi Você não tava dando run Beleza Eu nem reparei Mas é, acho que foi isso aí mesmo Não tá vindo Mano Eu tô tão acostumado com esses Pokémons querendo lutar Que eu fico dando run toda hora E aí o que acontece? Eu me lasco Eu me lasco Porque acontece isso Deu perder lendário Por conta do negócio de eu dar run Eita Você pegou quantos, Dengoso? Falta só mais um Pra fazer os seis Eu também Só falta mais Só que eu não vou capturar mais não Mais um pra fazer os seis Ah, você não vai pegar o extra? É, eu não vou pegar o extra Ah, mas quem precisa de extra, né? Quando você roubou o seu amigo, né? Pra que extra? Pra que extra? Quando você passou a mão na cara do seu amigo, né? Pra extra pra que? Tá certo Aí, aí, rapidinho É, coloca no... Pra gente ficar com o grande dificult Que tem um... Tá, eu tô abrindo igual um louco aqui os negócios Mano, tô rezando pra ver alguma coisa legal Mas pelo jeito não vai vir nada Tô travando que também que não é um louco Meu Deus Sai de pano Esses Pokémon gostam de batalhar demais, velho Não sai do meu pé Parece que essa atualização, pelo amor de Deus Os Pokémon ficou, sei lá, tarado por luta Olha isso Toda hora, quer lutar Que isso? Sai de mim, cara Eu não queria falar nada Mas, Dengoso Você se lascou Ah, não, mano Você está lascando, Dengoso Você pegou um ho-ho-ho E eu tenho aqui uma coisa muito boa Que eu vou acabar com você Achei bonito o Kyogre Ah, você viu? Eu vi Não, mas você viu, né? Que como ele é legal, né? Eu gosto Digamos que eu gosto bastante Assim, de... Kyogre, né? Não, não é que eu não acho assim Ele é muito forte, entendeu? Não, ele não é aquela coisa Você fala Nossa, que Pokémon forte Mas ele é realmente, sim, forte Vou colocar isso daqui agora, galera No lugar deste... Daqui Fechou Eu vou deixar um diferente Eu vou deixar essa Volcarona aqui Porque eu quero um diferenciado Eu quero todos diferenciados Meus Pokémons estão muito bons Eu acho que eu estou bem preparado Para o Dengoso Dengoso, eu estou pronto, mano Eu vou acabar com você hoje Se prepara Deixa eu só ver Antes que os ataques Que eu vou ter que colocar aqui, né? Vamos lá Primeiramente, Volcarona Volcarona aqui é Special Vamos ver este outro Este outro é Físico, óbvio Então, Special e Físico Aqui é Físico Com toda certeza, né? Então, dois Físicos Este daqui é Special Beleza, eu vou começar a separar aqui, então Provavelmente, estes aqui vão ser Special E estes aqui vão ser os Físicos Eu tenho quase certeza Deixa eu conferir Ó, agora vamos ver este daqui Este aqui, Físico Como eu pensei Este aqui é Special Este aqui é Special E este aqui é Special, é Os três de cima são Special Na verdade, eu vou mudar assim A ordem vai ficar a seguinte Vou colocar os Físicos aqui em cima E os Specials embaixo Fechou Boa, moleque Agora vamos mudar os ataques aqui E a gente volta batalhando A few moments later Voltamos aqui E já estamos com todos os Pokémons preparados O meu time está bem poderoso Bem forte e bem completo O seu está forte, Dengoso? Forte ele está Mas eu acho que ele não está tão completo, não Então eu te desejo, Dengoso Toda sorte do mundo Você vai precisar Porque hoje vai ser embaçado para o seu lado E vai complicar a sua situação Tá, eu já escolhi o meu aqui primeiro Então vai Mira em mim E bora lá Três, dois, um E vai Vamos ver Ele começou com Alakazam, né Alakazam Você não deu o Poké Hill? Ele estava com o Poké Hill Mas não funcionou direito Então dá o Não, você não deu o Poké Hill Então dá o Poké Hill Eu dei o Run Dá o Run Deu o Run, beleza Deixa eu dar o Run aí Só para Agora dá Barra Poké Hill Restaura todos E bora de novo Meu Dragonite já está esperando na batalha aí Nossa, Dragonite bonito E a textura nova dele é sensacional Vamos lá, Dragonite Faz seu nome, maluco Primeiro a gente dá aquele ataquezinho Para dar aquela sagacidade Aumentar um pouquinho ali das coisas Aumentou Suave A gente nem tomou dano Agora a gente vai com esse brincadeiro aqui Que é sensacional, né O nosso poderoso Outrage Agora o Outrage Vai levando aí Vamos ver Ele jogou uma Braviary Essa Braviary Eu ia pegar, Dengu Você acredita? É que eu não tinha visto mais ela Mas ela já foi eliminada Eu juro que eu ia pegar ela Eu fui Tipo, foi o primeiro Pokémon que eu spawnei Mas aí eu falei Ah, não sei Aí depois eu não achei mais ela E aí você roubou, né Provavelmente Como você é um ladrãozinho safado, né Ah, nada? Tá doido? Eu só Ele jogou o Dragonite Não, mas suave Não é para roubo não Dengu Acho que o meu Dragonite Vai matar o seu Ionehit, né Tomara É, talvez, né Foi, né Quando viu já foi Ele levou 3 já o Dragonite Só para começar bem assim, né Começar com chave de ouro Já levou 3 Será que ele leva o quarto? Se ele levar o quarto, maluco Não, não Eu não tô crendo Ele levou os 4 O que que tá acontecendo? Agora vai complicar um pouco a situação Mas a gente vai fazer o que, galera? Obviamente que aquela trocazinha sagaz, né Ele roubou o nosso Roll Roubou o nosso Roll Só que a gente tem aqui o nosso Kyogre, né Nada mais, nada menos que o Kyogre Só que eu vou dar uma brincada mais legal aqui, galera Vou dar um Calm Mind Para aumentar todo o damage aqui do Kyogre Firmão A gente tomou bastante dano? Tomou Mas o nosso dano tá, tipo, nas alturas Agora a gente dá um ataque Vai matar qualquer coisa em One Hit O que vier O Kyogre já mandou aquela, né Vamos ver qual que é o próximo Se eu te falar que o Malakazan tá Tinha bugado Como que o cara me jogou o Malakazan ali? Nada a ver Tá, fechou Agora a gente vai terminar com esse Alola Golem Alola Golem Eu acho que esse Alola Golem tem bastante defesa Eu acho que special defesa ele não tem tanto não Então a gente vai conseguir dar bastante dano nele Quase finalizamos em One Hit E vamos finalizá-lo agora Adios Alola Golem Já era, moleque Que surra, hein, Dengoso? Nossa 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 Tinha Dengoso Dengoso, você não conhece nada de Pokémon mesmo? Como que é? Não, eu conheço Pokémon Só que às vezes não tem como, entendeu? Nossa, mano Mas você tomou uma surra feia Eu vou dar barra Poké Hill aqui Caramba, mano Você não derrotou um Pokémon meu, Dengoso Um É que, sabe O que? Qual é a desculpa? A minha desculpa é que Eu não ando jogando muito ultimamente Ah, tá, entendi Mas vamos fazer o seguinte Ó, pessoal Eu tô pensando em criar uma série de Pixel Moon Aquelas séries grandes de Pixel Moon, sabe? Que a gente tem, sei lá Trocentos episódios Quarenta episódios Pra se preparar Pra depois a gente tirar Uma batalha Onde vai ter um chaveamento Aí o pessoal pode aprender melhor, né? Que foi assim que eu aprendi Eu estudava o Pokémon e tal Estudava o mod E depois a gente tinha essas batalhas Pra fazer na prática, né? Então eu tô pensando em fazer essa série Se vocês querem uma série, galera Assim, sei lá De Pixel Moon Com o mod do Pixel Moon E a gente ir fazendo as coisas e tal Pra no final A gente tirar uma batalha Digam aí nos comentários Que eu trago, demorou? Mas, Dengoso A gente tem mais uma chance Na verdade Se você ganhar essa e mais uma Você pode ganhar de mim, entendeu? Tá bom, beleza Então, boa sorte pra você Já comecei aqui com o meu Suicune Logo de cara Tem um Suicune, mano? Tem, eu tenho um Suicune É, você não tinha visto, né? Tá, vai ter que jogar de novo Deixa eu... Joga aí Joga aí Joga de novo Que bugou Ué Joga aí de novo Que bugou É, não Eu tava bugado aqui Tá, zerou Ah, beleza Galera, ó A gente jogou o Suicune Primeiro pra quê? Porque eu quero dar aquela brincada, né? Eu vou usar o Rhyndance Que vai dar aquela sagacidade Aquele aumento ali Nos ataques de água, né? Demorou Aumentamos já os ataques de água Agora a gente vai trocar Para quem? Para o Kyogre Trocamos para o Kyogre E agora a gente vai usar o quê? Tá com o Rhyndance ainda, né? Então tá chovendo A gente vai usar o Calm Mind Perdemos mais uma round de chuva? Perdemos Mas agora a gente usou o Calm Mind E agora, vamos lá Moleque É agora que começa a brincadeira Provavelmente a gente vai matar quase tudo E o Nihite, velho Quase certeza, mano Porque tá com o Rhyndance E o Calm Mind rolando Então vai ser muito forte isso Quer saber? Olha só O Golem Ele tem um ataque que não é muito bom Então já toma aquela Que os ataques vão dar dano Para a Chuchu Beleza Ele conseguiu tancar Esse bicho tancar Ele quase derrotou o meu Kyogre Mas tá suave Se você derrotar o meu Kyogre A situação vai complicar um pouco Para mim Porque eu quis fazer graça Que ia usar só o Kyogre Mas se você derrotar o meu Kyogre Eu vou me lascar um pouco, né? Contra o seu Hull Porque depois só tem o Seikune E o Seikune Não é muito bom, não Mas vamos tentar aqui Eu vou dar esse ataque aqui Espero que dê bastante dano Por favor Vai Ai, finalizou Boa, moleque Mano, nada dá dano Beleza Acho que a gente vai conseguir Ganhar aqui mesmo com o Kyogre Acho que não tem mais O que o Dengoso fazer Ele vai ser derrotado agora Pelo nosso Kyogre Kyogre Leve mais um Ih, já era, moleque Kyogre levou todos, mano Sozinho Olha isso, cara Nossa, como eu Você não tem noção, Dengoso De como o Kyogre Como o Kyogre é forte É um dos lendários mais fortes, mano Sem mancada Se não for o lendário mais forte de água Ele é muito poderoso Toda série de Pokémon Eu uso um Kyogre, Dengoso Ele é muito bonito, né, mano? Ó, os Pokémons que eu mais uso Assim, nas séries Que eu falei Que é aquela que eu quero fazer Olha, eu uso sempre Mewtwo Eu gosto muito de usar o Mewtwo Eu gosto de usar muito também O Raikwaza Eu uso muito o Raikwaza E o Kyogre Mano, tipo, eu uso esses três Quase todas as vezes, velho E às vezes eu uso o Groundal também Que eu gosto bastante Então os três A Raikwaza Tipo assim, os três são da mesma geração Raikwaza, Groundal E o Kyogre São muito fortes Tipo, muito fortes Eu acho que eles são a geração De lendários mais fortes que tiveram Porque eles são muito poderosos, velho Você não tem noção São muito brutos Ó, Dengos Eu nem testei meus outros Mano, eu queria testar meus outros Pokémons com você Eu tenho um Alola Executor aqui E eu nem usei Vamos lá Quero testar meu Alola Executor aqui Olha só Eu vou colocar aqui o O Alola Gole aqui E aí a gente vai Faz a batalha com os dois Demorou Fechou então Vamos lá Eu quero testar aqui o meu Alola Executor Dá pra você ver que o coco dele é bem gigante Ele é quase o tamanho do prédio Não, ele é maior que alguns prédios Com toda certeza Alguns prédios aqui que a gente tem à vista Ele é muito grande Esse pescoção dele Mas vamos lá Ó, galera Eu vou começar usando esse ataque aqui Espero que funcione Funcionou, boa O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai dar um Dragon Hammer Vamos ver se vai dar dano Nunca vi esse ataque Tomara que seja bom É, deu um dano legal Sim, considerável Vamos dar mais um E quase finalizamos aqui O Stonehead pegou Agora a gente dá um Egg Bomb Só pra finalizar aqui Já era Boa, Alolan Alolan Executor Ele jogou o Ho-Ho Inteligente da sua parte Mas a gente vai dar esse ataque aqui Espero que pegue Vai, por favor Não, não funcionou Tá Alolan Gole já era Só que o Dengoso não sabe Os outros Pokémons que a gente tem Tem ainda o Vocaron Vocaron é ruim Com toda certeza Ela vai ser ruim Mas a gente quer testar A gente quer fazer testes Então não tem problema Vou dar esse ataque aqui Sabia que eu ia tomar one hit Mas tranquilo Vamos lá usar o nosso Tyranniter Agora que eu não tinha usado também Nosso Tyranniter de level 70 Só madeira pra ele aí Eu vou usar aqui o Stonehead Vai dar muito dano Não sei Deu bastante dano Nossa Acabou Já era Não Já era Não, é que tipo O que eu falo Acabou pro Ho-Ho Vamos lá Eu vou dar um Crunch Aqui nesse Alakazam Que eu sei que ele é psíquico Vai tomar aquela Sagaz Já era pra ele Vamos ver qual é o próximo Que ele vai jogar Cara O Tyranniter também é muito bom Ele é muito completo Contra todos os Pokémons Ele consegue Calterar vários Pokémons Sim Ele é bem forte Ele consegue Calterar voador Ele consegue Calterar Vários tipos Ele é forte Pra Dedéu E o Tyranniter E o Dragonite Acho que são os dois Que mais Conseguem calter São fortes Pra caramba Nossa Mas você conseguiu derrotar Essa Braviária Tá forte Mas só Vamos lá Dragonite A hora de você fazer seu nome Manda aquela Aquele Dragon Dance Pra dar aquela dançada A dança do dragão Pra dar aquela aumentada Nos poder Agora a gente vai mandar O Outrage Na verdade Acho que eu usei o Wing Attack Sem querer Eu cliquei sem querer aqui Mas tomara que tenha ido O Outrage Vamos torcer que sim Não pelo jeito Não sei qual foi Eu acho que foi o Outrage Pelo jeito sim Se foi o Outrage Vai dar bom A gente vai conseguir levar O Brelon também agora Vai lá Por favor Vai Outrage Aí ó É o Outrage Que a gente usou Linda E ele vai provavelmente Levar esse Dragonite também E já era Para o nosso amigo Dengoso Infelizmente E acabou Dengoso Já era Acabou É realmente Ó Dengoso Não vou negar Você tentou aí Você foi bravo na batalha Entendeu Você tentou Mas realmente Eu levei muita sorte hoje Consegui pegar vários pokémons Muito bons aqui Né mano E consegui pegar o Kyogre O Kyogre comigo É sério Eu e ele tem uma história antiga E já né Nós digamos que Somos muito bons Batalhando juntos né Muita química Jogo né Muita química Eu e ele Entendeu Tipo a gente Está muito bem né Deixa eu dar um Game Mod Eu vou ter na água lá com ele Deixa eu dar um Time Set Day Aqui também Mano De verdade Dengoso Boa parte das séries Mano O Kyogre tipo assim Ele é o mais sensacional Mano Dos lendários Ele é um dos mais fortes Com toda certeza Muito caro O Kyogre Porque ele é muito forte E tipo Só que aí Tá Tem uns que o pessoal Não usa não Que o pessoal não gosta Mas eu vou sair nadando Aqui com ele Olha que nervoso Ele nadando Dengoso Tá vendo Loco né Olha lá O jeito que ele bate Nas nadadeiras dele Nervoso Peraí Deixa eu aumentar aqui Olha o moleque Nervoso Que é o Kyogre Kyogre é um Com toda certeza Um dos lendários Mais da hora Ele é uma baleinha Ainda sensacional Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Deixem o like Demorou Porque eu vou indo nessa Não se esqueçam Se vocês querem uma série Onde vai ter vários episódios Da gente se preparando Para depois A gente fazer um chaveamento E tirar batalhas Para decidir um grande campeão De um pixel moon Da hora Onde vai ter vários participantes Vários convidados Digam aí nos comentários O que eu faço para vocês Fechou molecado Porque eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui